Os veículos de serviço moram nesta garagem. O que é isto? É um carro de passageiros. É rosa e consegue andar muito rápido. O carro cor-de-rosa vai andar na pista. Oh, como está suja! Saia da pista, carrinho! Precisamos da ajuda dos veículos de serviço para limpá-la. Isto é um caminhão basculante. Ele consegue levar a lama embora na sua caçamba. Isto é um trator. Ele tem uma grande concha na parte da frente. Ele consegue usar sua concha para carregar a lama na caçamba do caminhão basculante. Vamos começar a limpeza. Caminhão basculante, suba! Trator, carregue a sujeira! Leve tudo embora para deixá-la limpa. E aí BOBREGU Pronto! Agora o caminhão basculante precisa se livrar da lama. Ele irá descarregá-la na caçamba de lixo. Que tipo de veículo é este? Tem escovas redondas na parte inferior. É uma varredora! Ela limpará a pista e o local no topo da pista. Tudo está limpo agora! Você já pode voltar para a garagem! Obrigada, veículos de serviço! Tchauzinho, carrinho! Olá! Eu estou indo para a praia. Veja esses brinquedos que eu vou levar. Isto é um caminhão basculante. Você pode colocar areia ou água na sua caçamba. Você conhece esse carro? Isto é um caminhão betoneira. Podemos misturar água com areia na betoneira. Isto é uma motoniveladora. Ela pega areia com sua concha. Isto é um trator. Você pode transportar areia, pedras e água nele. Já este é o menor carro. Uma pequena motoniveladora. E hoje, eu vou contar uma história para vocês sobre ela. Vamos lá? Estamos agora aqui na praia. Todos os carros estão aqui. O trator. O caminhão betoneira. A motoniveladora. E o caminhão basculante. E aqui está a pequena motoniveladora. Eu acho que ela quer brincar. Vamos construir uma rampa para ela. Primeiro, temos que remover o lixo e preparar uma superfície lisa. Bom trabalho, motoniveladora. Obrigada. Agora é a vez do caminhão betoneira. Precisamos de uma mistura de concreto. Vamos fazê-la com areia e água. Gire a betoneira. Vamos lá? Despeje-a. Obrigada. Trator, é hora de transportar a areia. Coloque-a no reboque. E vá até onde será a rampa. Despeje-a. O caminhão basculante vai buscar mais areia. Ele tem uma caçamba muito grande. Despeje-a. Nossos veículos trouxeram muita areia. Agora, vamos conseguir construir a rampa. Aperte. E adicione a água para ficar firme. Quase pronto. Já pode subir. E mais uma vez. E mais uma vez. Quem será que está se escondendo na garagem hoje? Tem uma moto atrás do portão vermelho? Esta moto tem duas rodas E um volante engraçado com olhos e um sorriso. A moto está indo em direção ao lava-rápido. Você sabe quem mais chegará ao nosso posto de serviço? Uma ambulância. A ambulância precisa encher o tanque. A ambulância precisa encher o tanque. Pronto! A ambulância e a moto se chocaram no andar superior do posto de serviço. Elas precisam de ajuda. Um guincho está saindo da garagem. O guincho corre para o local do acidente. Ele está levando a ambulância danificada para a oficina. Aqui eles consertam carros. E isto é um helicóptero. Ele está voando para ajudar a moto. O helicóptero a ajuda a se levantar. Obrigada, helicóptero! Obrigado, veículos de serviço! Isto é uma garagem. E isto é um carro de corrida. Veja! Ele tem uma asa traseira. Os carros de corrida são muito velozes. A asa traseira ajuda a controlar o carro e mantê-lo mais grudado ao chão. Nosso carro de corrida consegue andar rápido mesmo na lama. Agora ele precisa ir para o lava-rápido. Bom trabalho! O que será que tem atrás da porta da garagem azul? Um hatch vermelho. Os hatches têm bagageiros bem dentro do compartimento de passageiros, atrás dos bancos traseiros. Você consegue acessar o bagageiro através de uma porta traseira especial. Oh, estourou um pneu do hatch. E está saindo muita fumaça debaixo dele. Ele precisa ir para uma oficina já! O carro foi consertado! Vamos encher o tanque! O carro já está pronto para outra! Atrás da porta da garagem verde há um caminhão basculante. Ele carrega materiais de construção especiais em sua caçamba. Para onde será que ele está indo? Quando disseram na casa. O guindaste ergue a mistura até a parte superior do estacionamento. Eles precisam consertar algo aqui? O trator de esteira sabe o que aconteceu no estacionamento. O trator tem uma lâmina cinza que o ajuda a nivelar a areia, o solo e outros materiais de construção. Para chegar até o local da construção, o trator precisa subir até o andar superior do estacionamento. Veja, ele está indo em direção ao elevador. Ah, descobri o que há de errado! Há uma abertura no meio fio! Precisamos preenchê-la com um composto de construção para que ninguém caia do andar superior. Pronto! O trator está retornando à garagem. O caminhão pasculante está entrando de ré na garagem verde. O hatch está entrando de ré na garagem azul. E o carro de corrida entrará de ré na garagem vermelha. O trator está retornando à garagem. 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 O trator está retornando à garagem.